Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force EXA Eu pei bem com ela, eu meurei muito a defesa dela Agora ela consegue com muita alegria e felicidade Acabar com essa galera aqui sem morrer pra caramba Eu vou logo destruir isso aqui E sinceramente eu vou dar uma olhada dentro do que tem Agora eu quero explorar na moral com ela, com calma Eu estava querendo fazer isso para ela meio que na pressa antes Porque estava complicado de jogar com ela Mas agora, agora eu aguento soco Tá, vamos ver o que é isso Essa área aqui não tem nada Provavelmente aqui deve ter algum Algum secretzinho Uma plantação de... Meu Deus Aí ó, esses bichos me matavam com uma porrada só Agora... Pô, está atirando pouquíssimo Ah, toma de brincadeira Aqui de... É, agora está tudo muito mais tranquilo Mas porra, ainda assim é bem difícil matar eles por aqui Cara, é só eu começar a gravar que começa um corno Com uma serra Eu nem sei se está saindo no áudio Mas eu vou rezar para que não Porra, tem bicho pra caramba desse aqui Se eu estivesse vindo aqui do jeito que estava na última vez Nossa, estava muito na merda E cara, uma coisa muito estranha aconteceu É que... É... Cara, eu não sei se é um problema comum nesses emuladores de Playstation 2 Mas porra, fumo pelo save de novo Agora eu estou tendo que fazer tudo tipo no save state Se eu zerar... Se eu não, né? Quando eu zerar eu não vou ter nenhuma opção de... É... Nenhuma opção de New Game Plus Porque eu não vou ter o meu save para voltar Então assim que eu zerar acabou e pronto Mas também não que eu fosse jogar muita coisa depois que zerar Eu só espero não... Precisar de save para nada Tá, agora eu entendi esse caminho aqui Que ele vai levar tipo... Uma área mais para frente do... Eu vou primeiro caminhar aqui Eu quero explorar o lugar Depois eu... Vou matar um dos dois Quero saber o que tem aqui De tão precioso Para estar um porreiro de minhoca Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Mas porra, esse golpe é... Eu estou... Eu vou chamar esse modo de jogar de Endeavor Eu estou muito me sentindo o... Exceto pela parte de agressão familiar, abuso psicológico E todas as outras merdas que o Endeavor faz Mas eu estou me sentindo muito ele Usando aquele golpe lá muito louco dele Essa daqui... Essa é mais forte Essa eu preciso ter um pouco mais de cuidado Talvez... Não, com certeza Caraca, eu usei o item errado Nossa, eu quase decimou É, eu estou forte mesmo Bora a Deus E para cá, para esse cantinho tem o que? Tá, então vemos que nessa área aqui tem duas saídas Uma saída aqui Acredito eu ser... É para uma área que... Eu acho que vai saindo tipo uma caverna Que tem lá para frente da parada Já vou até posicionar aqui o meu canhãozinho E a outra saída Eu não faço ideia do que pode ser Mas eu vou... Vou usar canhão nele Para nem saber Opa O que é isso? O canhão está fraco assim? Ou eles que são muito fortes? Pô, meu canhão está level 5 Calma aí Ô, porra Tá bom, morreu Ô, caramba Passei direto? Passei muito direto, tá? É... Eu preciso esperar recarregar o meu... É, eu dei morte Eu estou usando o canhão ali Ah, eu vou mostrar a habilidade Essa aqui é... A normal de gelo que tem, né? Essa aqui é a level 2 Que ela joga vários gelos para cima dos malucos E é basicamente isso A outra é a mesma que eu estava usando antes Mas eu vou de inferno mesmo Porque o bagulho é infernal Isso aqui é o quê? Diablos Pô, provavelmente não é para cá Mas eu estou curioso com esse lugar Estou curiosíssimo Tá, vamos que vamos Então O percurso que eu vou estar fazendo aqui Eu vou ser bem sincero Eu morri algumas vezes já aqui Porque tem umas desgraças de bicho aí Que fica petrificando E... Porra Muito ruim, né? Ficar petrificado Mas... Assim... O meu objetivo nessa área Primeiro eu estava meio que para explorar Só que depois eu vi que vai ser meio complicado explorar por aqui Os bichos são fortes E também Uma coisa que eu estou sentindo assim Do meu coração É que eu não estou dando tanto dano Quanto eu deveria dar E eu acho que isso é pelo fato De que eu estou no deserto Usando um golpe de fogo Os bichos já passam aqui o dia inteiro No calor Tipo, eu não sei quantos calores fazem no deserto Mas eu chuto aí uns 50 graus Ou mais, às vezes, também Então... Ah, eu vou até... Ai, meu Deus Sai! Eu tenho que escapulir esses bichos Porque... Depois eu tenho até que comprar mais... Mais essas paradinhas Porque... Provavelmente vai ter muito momento aí Que eu vou encontrar uns bichos que vão me petrificar E ali pelo meio tem muitos Tá, eu consegui uma boa quantidade ali de... De... De negocinho Esqueci qual o nome do negocinho Tá De Mifel E agora eu... Onde é que é a outra saída? Tá, é para o outro lado Agora eu vou para cá Para começar a explorar a outra área E não o que tem dentro aqui nessa caverna também, né? Não deve ter nada não Tá, desse lado não tem a saída O que é isso? Por que eu estou levando dano? Eu estou meio confuso em relação ao que está acontecendo Isso parece ser algum tipo de puzzle Ah, eu quebrei Ah, só tinha que quebrar mesmo? Não sei, né? Mas... Tudo bem Depois... Vamos deixar isso aí para... Para o futuro Ué E tem mó caminhão aqui Oh, caramba Tá bom Morre geral, pelo amor de Deus Bom que até mesmo quando eu caio no chão Eu continuo dando dano Tá Pô, eu lembro que Na primeira vez que eu acabei aparecendo por aqui Nossa Eu senti o cheiro dos bichos Eu morri Foi, tipo, absurdamente rápido Ué, tem coisa aqui? O que serve Fire Dust? Até agora eu não sei E vamos lá voltar para explorar aqui Eu não sei se eu ainda estou, tipo Eu acho que nessa parte aqui Eu ainda está tranquilo usar o golpe de fogo Mas creio que no futuro não será Ih, agora que eu lembrei também Que eu olhei no... Eu tinha olhado uma espada no mapa E tinha coisa escrita sobre vulcão Ou tipo, montanha Alguma coisa Tinha um negócio assim do tipo escrito Então Muito provavelmente O covil dessa Dessa futura Onde o... É, eu também lembro Uma coisa tipo, sabe? Magma Prison Uma coisa assim do tipo Que ele... Que o Otoma está preso Quando ele foi sequestrado Então Provavelmente Usar Golpe de fogo No lugar chamado Magma Alguma coisa Vulcão Não sei o que lá Não vai ser uma boa ideia mesmo Mas aqui Por enquanto Eu estou tipo Conseguindo estar na moral E principalmente Estou conseguindo aguentar Porrada Eu até Estou muito feliz com isso Mas porra Passei o jogo inteiro Pensando em golpe de fogo Para ela Para eu chegar no momento Que O único momento Que eu tenho que realmente Apenas utilizar ela Vai E eu tenho que ir para um lugar Triste desse Um lugar Cheio de Tal Tem que ir ali Urgentemente Vamos ver o que tem Desse lado Mata Tudo marro Merece ser bem explorado Exceto os que tem Os bichos muito mais fortes Que eu Aí não merece não Legal é que Enquanto eu uso Essa magia Inferno A mana Recarrega o suficiente Para usar de novo Sabe Tipo Claro Você pode Clicar para usar Várias vezes Mas E tipo Dá mais dano Você não precisa Ficar esperando A recarga Porém Engaixa sua mana Igual uma desgraça É Pô Ia ser maneiro Se esse golpe Também ajudasse A Sei lá Na velocidade De movimento Faria sentido Tipo Pô Estou correndo Cheio de fogo No cu Aqui é de onde eu vim Não Aqui é aquela primeira caverna Isso mesmo Tá Nada aqui Ok Já escolhi bastante Coisa Tem uma área ali Para cima Morre 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 Uma área Que não tem nada Qual o próximo Lugar que eu vou É Tem um canto Ali para baixo Que eu não tinha ido Opa Entrei errado Aí Aqui Que tem o que Tem uma Tem só o baúzinho Mesmo Desse outro lado Também não tem nada Estava achando Que poderia ter Um depósito De mifo Mas não tem É Aqui em cima Falta voltar Acompanhando Esse lado Para tipo Para entender As bordinhas Daqui Ver que não tem Nenhum segredo O resto Deve ser Tipo O caminho O caminho Principal Caminho O caminho Caminho na direção Correta Pô Eu vou Eu vou tentar Fazer isso aqui Primeiro eu tenho que ir Na cidade Ok Vamos seguir De frente Já sabemos Que Não dá Situação Mas também Agora sabemos Que gelo Tá dando Dando muito Bom E eu ainda Pretendo Upar bem mais A habilidade de gelo Por sorte O meu O meu livrinho Ele é Tá ali É A terra De Magnus Então Tipo Não é Ainda não é Pra cá Pode ser Que seja Um caminho Algum dia Mas Ué Au Credo Volta aqui Demônio Eu quero Engasir Ué Mas peraí Então Quer dizer Que não Era pra cá Que eu tinha Que ir Que eu Enfrentei Tudo isso De bobeira Foi isso Mesmo Não Peraí Eu vou tentar De novo Naquele Portão Lá Porque pra mim Não tá fazendo Sentido Na minha Cabecinha Que eu Tenha Explorado Esse mapa Inteiro E o caminho Não ser Tá É É Realmente Não dá nem Pra clicar Na paradinha Na paradinha Então É É Pra cá Que Talvez Eu tenha Que ir Deve ter Alguma Caverna Aqui No meio Dessas Paradas Mas primeiro Eu vou Comprar Uns Uns Negocinhos De defesa Tá ligado Defense Charming Não sei Mas também Eu vou falar Que eu vou Explorar Esse lugar No próximo episódio Que eu já Vaguei Muito Nesse episódio Então Até o próximo Episódio É Nóis Tchau